Eu acabo de ser informado aqui que o Vinícius Ramos já tá ao vivo comigo, é isso mesmo, fera? Posso chamar o Vinícius? Então é o seguinte, gente, notícia da tarde, notícia urgente aqui da cidade de Varginha. Um pedreiro que trabalhava numa obra no bairro Sion morreu após uma parede que ele derrubava cair em cima dele. Atenção, Varginha, você tem na tela imagens do local. Os bombeiros estiveram lá, o Vinícius Ramos também esteve lá agora à tarde e neste instante o Vinícius está no batalhão do corpo de bombeiros pra trazer as informações do caso, trazer a confirmação da identidade da vítima e os detalhes de como foi o trabalho do corpo de bombeiros no local. Enfim, a dinâmica desse acidente você vai ficar sabendo agora aqui na tela do Cidade Alerta. Então, atenção, Varginha, essa notícia que circulou durante toda a tarde, eu trago os detalhes em primeira mão neste instante. Vinícius Ramos, direto do batalhão dos bombeiros. Boa noite, Vinícius. Oi, Matheus, uma boa noite pra você e pra todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. De fato, esse acidente aconteceu em um supermercado que fica na avenida Dr. José Justiliano dos Reis, no bairro Sion, aqui em Varginha, por volta das dez e meia da manhã. A vítima, identificada como Régio Batistão, de 57 anos, um pedreiro autônomo que trabalhava ali no local em uma manutenção interna dentro do estabelecimento. Por volta das dez e meia, então, ele quebrava uma parede no momento em que essa parede caiu. A suspeita, a primeira hipótese levantada até então, Matheus, é de que nessa parede havia pisos e que um desses pisos acabou ocasionando aí um corte na barriga do Régio. Ele, então, teve uma perda de sangue muito grande, mas foi socorrido pelo corpo de bombeiros. E é justamente aqui que eu estou. Vou falar agora com o Tenente Paulo Estevam. Tenente, queria que você contasse pra nós como é que foi esse resgate ao pedreiro. Uma boa noite. Boa noite a todos. Então, o curso de bombeiros foi acionado por volta das dez e trinta e cinco, dez e quarenta da manhã e imediatamente deslocou para o local. Na chegada no local, esse pedreiro já estava com bastante sangramento e inconsciente, sem sinais vitais. Imediatamente, a equipe já iniciou os procedimentos de reanimação, fazendo uma massagem cardíaca e transportando ele para a UPA, porque fica bem mais próximo que o Hospital Bom Pastor, que é referência de trauma. Mas a UPA, em casos emergenciais, também pode atender. Na UPA, tanto a equipe do Corpo de Bombeiros, quanto a equipe da UPA, continuaram fazendo as manobras de reanimação, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Matheus, eu estive no supermercado, conversei com a gerência do estabelecimento e eles me contaram que o Régio era um amigo pessoal dos proprietários ali do supermercado. Inclusive, ele morava a poucos metros desse supermercado e sempre que o estabelecimento precisava fazer algum tipo de manutenção, eles chamavam o Régio. Inclusive, nós temos uma sonora, um vídeo, do advogado que representa o supermercado. A mensagem é que eles estão se emprestando todo o apoio necessário à família. Vamos ouvi-lo. Os supermercados Irmãos Bueno manifestam seu mais profundo pesar com o grave acidente que tirou a vida do Sr. Régio Batistão nessa manhã. Os colaboradores da empresa, e em especial o Sr. Reinaldo Bernardes Bueno e Ronaldo Bernardes Bueno, estão profundamente abalados com o ocorrido. Amigos de longa data do Sr. Régio Batistão, vêm prestando toda a assistência aos familiares do falecido. Bom, é isso, Vinícius. Algo a complementar das informações. Agradeça, por favor, ao Tenente Paulo Estevam, sempre muito solícito, muito competente naquilo que faz. O Corpo de Bombeiros de Varginha sempre atuando de forma incisiva nos resgates, combate a incêndio, acidentes e tudo mais. E hoje não foi diferente. Infelizmente, não foi possível salvar a vida do pedreiro que estava lá na obra. Justamente. Matheus, se você me permite, quero fazer uma última pergunta para o Tenente Paulo Estevam. A vontade. No começo eu trouxe aquela informação de que uma das hipóteses é que o pedreiro acabou se lesionando com o piso. Tenente, de fato, essa é a primeira hipótese levantada, que ele tenha sofrido esse acidente justamente por conta de um piso ou de uma coisa que cortou a barriga dele? Na chegada do Corpo de Bombeiros, ele já não estava com nenhum escombro em cima dele. A segunda equipe chegou primeiro lá. Mas havia uma quantidade de sangue, né? E também, para a gente não se eleviando, nós acionamos a perícia técnica da Polícia Civil, que fez a perícia no local, que vai poder descobrir a causa do acidente e, posteriormente, creio que vai ter o exame de necrópsia, vai descobrir qual foi realmente a causa da morte desse trabalhador. Então, a gente não tem como afirmar se foi o piso ou se foi algum peso, alguma coisa assim. Somente a perícia e o laudo de necrópsia. Nesse primeiro contato, era uma obra regular, digamos assim? Então, o Corpo de Bombeiros, ele não fiscaliza dessa forma, né? Vê a regularidade da obra. Se tratava de uma obra interna, né? Eu creio que tem que se consultar as regras de construção civil junto ao CREA, junto a engenheiros civis, para ver qual é o procedimento correto para essas reformas. A função do Corpo de Bombeiros foi somente socorrer a vítima e emprestar o atendimento até levá-lo para o hospital. Obrigado, tenente. Boa noite para o senhor. O velório e o sepultamento do Régio Batistão, de 57 anos, estão previstos para amanhã. Matheus, é com você aí no estúdio. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado, tenente Paulo Estevam. E nós lamentamos profundamente e desejamos aqui os nossos sinceros sentimentos à família do senhor Régio Batistão, de 57 anos, que perdeu a vida nesse acidente, nessa obra aqui na cidade de Varginha. Nossos sentimentos, muita força e muita fé em Deus. Nossos sentimentos, muita força e muita fé em Deus.